Oi pessoal, hoje eu estou muito feliz porque eu fui lá trocar de novo Goguns aí, aí me deram o lápis. Olha gente, muito fofo, muito, 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 muito fofo. Uh, olha ele, olha gente, eu queria muito, 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 muito laf, olha gente, aí eu também ganhei mais dois da Claro, eu ganhei mais dois, também, olha que fofo. Uh, olha, eu ganhei esse, que também é um fofo, né gente? Um, três, atuado, espero que vocês tenham gostado e me inscrevam no canal e tchau, tchau, dá um curtinho embaixo de hoje.